de Deus para declararmos a aberta presente sessão. Quero agradecer ao vereador Miguel, o ilustre, obrigado pela sua presença aí, né, o meu irmão também de contenda, que trouxe o Miguel aí, a esposa, Patrícia, e o Leandro, Leonardo, né, mas muito obrigado, Miguel mesmo, né, na segunda-feira passada já não esteve aqui, e momento que estava bem, a coisa bem complicada, né, mas o senhor entende também, o senhor também, né, mas é para nós uma satisfação recebê-lo aí. Solicito ao primeiro vice, o presidente, o vereador Vanderlei, para que faça a leitura da atleta da sessão anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos presentes, o cumprimento especial ao nosso companheiro Miguel Taborda, que está aí nos visitando aí, e a todos os presentes. Ata da sessão anterior. Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2013, às dez horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a décima segunda sessão extraordinária da décima sexta legislatura, presidida pelo vereador Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Cosse de Moraes Castro, Alex Luiz Nogueira, Francisco Carlos Cabrini, Josué de Oliveira Kersten, Alexandre Goldfried, Ismael Antônio Ferreira Padilha, Paulo Henrique Areia Zorácio, Pedro Ferreira de Lima e Vanderlei Francisco de Oliveira. A ausência justificada do vereador Wilson Roberto da Vimota. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente vereador Pedro Nogueira convidou o prefeito em exercício Rui Sérgio Alves de Souza para tomar lugar na mesa dos trabalhos desta sessão. Na sequência, o primeiro vice-presidente, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o primeiro secretário vereador Alex Nogueira fez a leitura dos expedientes recebidos. Em seguida, o segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, fez a leitura das providências da mesa e, na sequência, fez o uso da palavra no espaço destinado aos oradores inscritos. Não havendo mais inscrito para o espaço de oradores, o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, comunicou a realização da audiência pública da CPI amanhã, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1535, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 2.086.542,77 e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1539, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a agência de fomentos do Paraná SA, fomentos Paraná, aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1540, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a agência de fomentos do Paraná SA, aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1543, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 140 mil e das outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1544, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a agência de fomentos do Paraná SA, aprovados pela unanimidade do presente. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1545, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 523 mil e das outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 64, barra 2013, de iniciativa da mesa diretora. Súmula. Constitui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Araucária. FECMA. Comentou o projeto o vereador Paulo Horácio. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 119, barra 2013, da Comissão de Justiça e Redação e 104, barra 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 1541, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei 1541, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 9.658,00 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do parecer em conjunto número 120, barra 2013, da Comissão de Justiça e Redação e 105, barra 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 1542, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal, aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação do projeto de lei número 1542, barra 2013, de iniciativa do Prefeito Municipal. Súmula. Transfere o imóvel por doação de propriedade do município de Araucária ao Estado do Paraná, conforme especifica. O vereador Paulo Horácio solicitou destaque ao artigo 3º e fizeram um comentário ao projeto dos vereadores Alexandre Gottfried e Vanderlei de Oliveira. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos número 139, barra 2013, ao 145, barra 2013, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos número 95, barra 2013, ao número 105, barra 2013, de autoria do vereador Alexandre Gottfried, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos do número 23, barra 2013, ao número 29, barra 2013, de autoria do vereador Francisco Carlos Cabrini, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação do requerimento número 22, barra 2013, de autoria do vereador Josué de Oliveira Kersten, aprovado pela unanimidade dos presentes. Fim dada a ordem do dia, fizeram uso da palavra, no espaço destinado à explicação pessoal, os vereadores Pedro Ferreira de Lima, Alexandre Gottfried, Josué Kersten, Ismael Padilha, Paulo Henrique Arezzo Horácio, Vanderlei Francisco de Oliveira e Alex Nogueira. E não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente vereador Pedro Nogueira agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata, acabando de ser lida. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam com questão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia, cidadãos que nos acompanham pela internet. Ofício gabinete 289 do Executivo Municipal, com projeto de lei 1553-2013, prefeito exercício Rui Sérgio Alves de Souza. Ofício 288-2013, encaminhando o projeto de lei 1552-2013, do prefeito exercício Rui Sérgio Alves de Souza. Ofício 299, encaminhando o projeto 1554, também do Executivo. Ofício 300, encaminhando o projeto 1555, também de Autoria do Executivo. Ofício 301, encaminhando o projeto 1556, também do Executivo. Ofício número 303, encaminhando o projeto de lei 1558-2013, do Executivo. Requerimento número 119, 125, 126, 100.127, vereador Alexandre Guttfried. Requerimento 1730, vereador Wanderlei Francisco de Oliveira. Indicação 003-2013, vereador Wanderlei Francisco de Oliveira. Indicação 004, do mesmo vereador. Memorando 028, da Diretoria Financeira, Divisão Financeira e Contábil, do Edson Barbosa Borges, diretor financeiro. Eram esses os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito o vereador Alex, primeiro-secretário, por evidências da mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Boa noite a todos, em especial ao nosso companheiro vereador de Contêano, Miguel Taborda. Acompanhado ao Janguinho e sua família, boa noite a todos. Ofício número 205, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1535, barra 2013. Iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dia 28 de outubro e 6 de novembro de 2013. Ofício número 206, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1539, barra 2013. Iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de outubro e 6 de novembro de 2013. Ofício número 207, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1543, barra 2013, de Iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de outubro e 6 de novembro de 2013. Ofício número 209, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1544, barra 2013, de Iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de outubro e 6 de novembro de 2013. Ofício número 210, barra 2013, para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1545, barra 2013, de Iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de outubro e 6 de novembro de 2013. Oficio número 211, barra 2013, para o prefeito municipal encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 6 de novembro de 2013 Oficio número 212, barra 2013, para o secretário estadual de educação encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 6 de novembro de 2013 Seria isso, senhor presidente Obrigado, vereador Solicito, vereador Alexia, oradores inscritos Não, senhor presidente Indagam as comissões sobre algo a apresentar Não havendo nada a apresentar, passaremos a ordem do dia Solicito, vereador Vanderlei, para que faça a leitura da suma do projeto de lei 1541, barra 2013, iniciativa do prefeito municipal Projeto de lei 1541, barra 2013, suma Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 9.658,00 e da outras providências Em discussão? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis, permanecem a discussão, vereadores contrários que se manifestam Aprovado por todos os vereadores presentes Então fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 1541, barra 2013, iniciativa do prefeito municipal Solicito ao vereador Vanderlei, para que faça a leitura da suma do projeto de lei 1542, barra 2013, iniciativa do prefeito municipal Projeto de lei nº 1542, barra 2013, suma Transfere o imóvel por doação de propriedade do município de Araucária ao estado do Paraná, conforme especifica Em discussão? Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis, permanecem a discussão, vereadores contrários que se manifestam Aprovado por todos os vereadores presentes Então fica aprovado em segunda votação o projeto de lei 1542, barra 2013, iniciativa do prefeito municipal Solicito ao vereador Paulo Horácio, para que faça a leitura do parecer em conjunto número 120, barra 2013, comissão de justiça e redação É de número 105, barra 2013, comissão de finanças e orçamento Projeto de lei 1529, 2013, parecer em conjunto número 105, da comissão de justiça e redação Vereador, só um minutinho, é o parecer Parecer, é exatamente isso 120? 105 105 Parecer com conjunto 105, 2013, comissão de finanças e orçamento e 90, da comissão de justiça e redação Comissão de finanças e orçamento Isso aí, senhor presidente, relatoria, vereador Vandeleu e Francisco de Oliveira Em discussão, aparecer? Não há discussão em votação Vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura da suma com o artigo 1º do projeto de lei 1529, barra 2013, de iniciativa do executivo municipal Projeto de lei 1529, barra 2013, suma, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente No valor de R$ 8.645.961,14, e da outras providências Artigo 1º Fico executivo municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 1º, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2, da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 Abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente, no valor de R$ 8.645.961,14, conforme especificado nessa lei Em discussão, não há discussão em votação Vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura do artigo 2º Fico executivo municipal autorizado Artigo 2º Fico executivo municipal autorizado a suplementar no orçamento geral vigente As naturezas de despesa e fontes de recursos no programa de trabalho abaixo especificado Secretaria municipal de educação Descrição Vencimentos e vantagens fixas de pessoas civis e obrigações patronais Total de R$ 8.645.961,14, Em discussão, não há discussão em votação Vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura do artigo 3º Artigo 3º Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso da arrecadação do Fundeb Em discussão, artigo 3º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura do artigo 4º Artigo 4º Os valores que trazem essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º Da lei municipal nº 2.520, barra 2012, de 28 de 12 de 2012 Em discussão, artigo 4º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura do artigo 5º Artigo 5º Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentares do exercício 2013, anexo 1 E plano plurianual, anexo 2 Em valores iguais aos desta lei, nos órgãos, programas e projetos Atividades respectivas, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º Inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil Em discussão, artigo 5º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex, para que faça a leitura do artigo 6º Artigo 6º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura do município de Araucá, 17 de setembro de 2013 Em discussão, artigo 6º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Então fica aprovado em primeira votação, projeto de lei 1529, base de 2013, de iniciativa do Executivo Municipal Solicito ao vereador Vanderlei para que faça a leitura do parecer em conjunto Número 120, barra 2013, Comissão de Justiça e Redação De número 105, 2013, Comissão de Finanças e Orçamento Aparecer em conjunto o número 120, barra 2013, da Comissão de Justiça e Redação E número 105, barra 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento Tem como relator o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira Em discussão? Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Boa noite, vereador Roberto Solicito ao senhor para que o senhor faça a leitura da suma com o artigo 1º do projeto de lei 1537, barra 2003, iniciativa do Executivo Municipal Súmula Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos do artigo 41, 42 e 43 da lei federal 4.320, abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente no valor de R$ 121.394,37, conforme especificado nessa lei Em discussão, assumo com o artigo 1º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto Motto para que faça a leitura do artigo 2º Artigo 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento geral vigente as naturezas de despesa e fonte de recursos no programa de trabalho abaixo especificado Procuradoria Geral do Município, Gabinete do Procurador, Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município, no valor de R$ 121.394,37 Em discussão, não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º Artigo 3º Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nessa lei Serão utilizados recursos provenientes da apuração parcial do superávit do exercício de 2012 Considerando recursos livres de destinação específica Em discussão, artigo 3º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º Artigo 4º Os valouros que tratam-se a lei não serão computados por efeitos do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.520, barra 2012, de 28 de 12 de 2012 Em discussão Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, Em discussão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 5º Artigo 5º Ficam alteradas as leis de diretriz orçamentária do exercício 2013, anexo 1 O plano plurianual, nos órgãos, programa, atividade respectiva, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil Em discussão Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer em conjunto Número 121, barra 2013, Comissão de Justiça e Redação A de número 107, barra 2013, Comissão de Finanças e Orçamento Aparecer em conjunto o número 121, barra 2013, Comissão de Justiça e Redação E número 107, barra 2013, Comissão de Finanças e Orçamento Tem como relator, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira Em discussão, ao parecer Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da Suma, bem com o artigo 1º do projeto de lei 1548, base 2013, Iniciativa do Executivo Municipal Fica o Executivo Municipal autorizado no termo do artigo 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei Federal 4.320 De 17 de março de 64, abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente No valor de R$ 2 milhões, conforme especificado nessa lei Em discussão, não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 2º Artigo 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no orçamento geral vigente A natureza de despesas e fontes de recursos no programa de trabalho, a mais especificado Secretaria de Obras Públicas, equipamentos e material permanente, R$ 2 milhões Em discussão, artigo 2º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto na presente lei, serão utilizados recursos provenientes da contratação de operação de crédito junto à agência de fomento Paraná S.A Em discussão, artigo 3º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º Os valores que trata essa lei não serão computados para efeito do artigo 5º da Lei Municipal 2520, barra 2012, de 28 de 12 de 2012 Em discussão, artigo 4º Não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 5º Artigo 5º Ficam alteradas a LDO do exercício 2003, anexo 1, plano plurianual, anexo 2 Em valores iguais ao desta lei, nos órgãos, programas, atividade e respectivos, nos termos do artigo 5166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil Em discussão, não há discussão em votação, vereadores favoráveis, por menos comissão, vereadores contrários, que se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 6º Artigo 6º A lei entrevigou na data de sua publicação, Prefeitura do município de Araucara, 28 de outubro de 2013, Luiz André José Ferreira, prefeito municipal Em discussão Pela ordem, presidente Com a palavra, o vereador Ismael Padilha Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Nós tivemos semana passada aqui, com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Horácio, o vereador Vanderlei Nós tivemos a visita do secretário de obras, Clodoaldo, onde ele veio pedir A urgência nesse projeto, onde nós estamos aprovando 2 milhões para compra de material E onde foi discutido naquela ocasião, onde que ia colocar... É, compra de equipamento Compra de equipamento, desculpa, presidente E onde foi discutido naquela ocasião, até... Foi uma reunião, assim, que por acaso, que ele veio conversar com o presidente E eu, o Vanderlei e o Paulo Estávamos juntos e participamos da conversa Mas era importante naquela conversa estar o Cabrini e o vereador Pedrinho, da Gazeta E onde ele disse para nós, presidente, que esse equipamento que ela está comprando, que a prefeitura vai adquirir, seria colocado nas subprefeituras Colônia Cristina, Tietê e Guajubira Essa foi a promessa do secretário de obras, né, por isso a urgência de se pedir, ele veio aqui humildemente, né, para que a gente colocasse na pauta Está aí o projeto sendo aprovado em primeira discussão Com certeza vai ser aprovado em segunda discussão Agora só espero que ele cumpra também Com o que ele veio pedir Já que esse material Hoje, Araucária, nós temos talvez menos de 20% da cidade de Araucária O centro da nossa cidade Está praticamente todo pavimentado E é onde realmente precisa da máquina Precisa de patrol Precisa de rede de escavadeira De rolo, de material É realmente na área rural Que é onde está 99% está sem pavimentação Então, nada mais justo Do que essas máquinas sejam colocadas nessa subprefeitura Nós temos aqui a visita do Miguel Miguel Taborda Onde ele estava colocando agora Aqui na antessala Perguntando para nós Deu a sugestão Onde existe a possibilidade Não tem nada a ver com Araucária Mas é um município vizinho Onde estão colocando uma subprefeitura Também na região de Catanduva E ele veio pedir a nossa sugestão Se é viável colocar E eu falei para ele Ele é viável desde que você tenha a máquina Se você não tiver a máquina Você vai ter um espantalho Lá na subprefeitura Que não precisa ter ninguém Não precisa ter ninguém Se você está lá para você dizer não Então é melhor que não tenha ninguém Então a nossa subprefeitura Hoje estão sem máquina Nós temos que pedir O pessoal do Tietê, Guajuvira Em Colônia Cristina Nós temos que pedir aqui E nós estamos lá com 3, 4 funcionários Em cada subprefeitura Matando mosca lá Porque as máquinas estão aqui E não estão indo para a subprefeitura Onde que realmente precisa Para fazer o trabalho Para o nosso produtor rural Então espero que esses 2 milhões Sejam realmente Como vai ter que ser Que é um dinheiro carimbado Serem investidos nessas máquinas Mas que ela seja destinada Para a subprefeitura Que é assim como nós conversamos Com o presidente Com o Paulo Horácio E com o Vanderlei Obrigado senhor presidente Continua a discussão Pela ordem presidente Com a palavra o vereador Paulo Horácio É só para complementar Porque realmente foi isso Que eu percebi Do secretário Aquele dia Se não me engano ele falou Até de uma patrola nova Para cada um dos distritos Três patrolas novas Que a prefeitura Que só teria uma Ou teria duas Uma segunda Que está num estado muito ruim De conservação Muito caro O PS uma patrola nova Tem bastante eficiência De repente até o Cabrini Eu sei que daquela região Lá você ajuda outra borda Lá em Catanduva Uma ajuda também Naquela região Já que As duas cidades Acabam dividindo Muitas vezes O mesmo caminho E a mesma estrada Mas é isso aí mesmo Vereador Bem lembrado Retindo a discussão Com a palavra O vereador Cabrini Que sonha tanto Com uma patrola Mas está difícil Está difícil Mas o senhor está com a palavra Senhor presidente Senhores vereadores Até o próprio secretário Parar com o outro Quando a gente precisava De alguma coisa De contenda Isso ajudava nós E nós também ajudava Contenda Nas divisas lá Então sempre foi um trabalho De parceria Sempre tendo atender Porque geralmente Mas achei louvável Mas achei louvável A atitude dele De estar preocupado Com a Prefeitura Gostaria até De dar os parabéns Ao secretário Porque As nossas Estradas rurais Estão muito ruins E tem que melhorar E tem que melhorar isso Com certeza No ano que vem Então só gostaria De dar os parabéns A secretária Por lhe vir Pedir que ajude Os vereadores Para serem aprovados Esse projeto Urgentemente Parabéns a ele E parabéns Também ao senhor Presidente Por colocar Na hora do dia Esse projeto Obrigado Vereador Continua a discussão Pela ordem Com a palavra Vereador Alex Também tem uns compromissos No interior Na área rural Não é Alex? Tem uns compromissos Mas para mim Não vai sobrar Nenhuma patrola Nada Para mim Só vai sobrar O cabo da enxada Eu quero Parabenizar O vereador Clodoaldo Até pela atitude dele Cada vez que tem projeto Ele está aí na câmara Conversando com a gente Vem aí Ele entende O trabalho do vereador Até mesmo Por ter sido eleito Novamente agora Só que eu estava aqui Fazendo Uma matemática Bem rápida E rasteira Assim digamos Que eu acredito Que se 2 milhões Aqui O seguinte Nós vamos ter que liberar Mais um pouco Para ele Porque se você analisar Só dele comprar 3 patrola Já acabou o dinheiro Nem sei se dá Para comprar 3 patrola aqui E ele quer comprar Caminhões O rolo compactador Entendeu? Então eu acho Que se Tomara que Que dê certo Para comprar Uma patrola Para cada um Mas eu acho Que nós vamos ter Que trabalhar Em cima de mais Verbo aqui Para nós Poder comprar tudo Eles vão dividir A patrola Continua Em discussão Não é regimental Mas como o cabrinho Está sofrendo muito Com essa questão de patrola Deixa eu só ler Cumprimentar Cumprimentar Senhor presidente Só Meu companheiro E vereador Amigo Alex Pode ficar tranquilo Mas sendo patrola No distrito Você vai ser atendido Não tem problema nenhum Pode ficar tranquilo Se não vai ter patrola Não vai ter de dinheiro O sonho do cabrinho É tirar uma foto Se não é patrola Patrolando Com a palavra O vereador Roberto Mota Eu tenho certeza Que o senhor Também é conhecedor Dos problemas Na questão De patrola Eu quero Eu quero só me manifestar Em função daquilo Que eu já tinha dito Aqui em plenário Até para haver uma coerência Que eu Não sou favorável A terceirização De tudo E terceirização É bom para o bolso Do empresário Mais bom Para o bolso Do empresário E de alguns políticos Do que para o município E para a população O discurso Da terceirização É um discurso Neoliberal É um discurso De que você Transfere Para a iniciativa Privada Muitas vezes Fazer bem pior Do que se faz Com a administração Municipal Então A gente tem que ter Muito cuidado Nessas questões Porque a gente Já Conversou aqui Sobre a caqueira Que era As máquinas Que se terceirizava E máquina Tudo arrebentada Quebrada Que não funcionava Durante a semana E trabalhava No particular No final de semana Então Esse tipo De terceirização Não interessa Ao município E nem muito menos Ao agricultor Então Eu disse aqui Que eu sou favorável Ao município Ter 50% Do parque De máquinas Comprado Adquirido Com equipamentos Próprios E 50% Terceirizado Porque Se você Não pode atender Com 100% Da tua força Com 50% Você Você Não deixa Ninguém Na mão Agora Município Que terceiriza Tudo Máquinas Todas elas Alugadas Quando vence o contrato Fica Até se fazer Um novo Contrato Dois Três Três Seis Meses Sem o atendimento Então Nesse sentido Eu quero parabenizar O Clodovaldo Porque aquele negócio A questão é a seguinte Você criticar o secretário Que não tem recurso Ou não tem dinheiro Para fazer Não adianta nada Agora Se você der o recurso E ele não fizer Aí você tem que cobrar Então Nesse sentido Aí Eu tenho Que dar os parabéns Porque Não só Ao Clodovaldo Mas ao prefeito Pelo fato de que O projeto Não é do Clodovaldo É do prefeito Que encaminhou Para cá Porque vai de encontro Com o meu pensamento É uma questão Pessoal Não tenho nada Contra Quem tem Uma visão Diferente Ou uma Opinião Diferente Porque a Câmara Não é para ser Convergente Ela é para ser Divergente Mesmo Para poder Propiciar o debate Continua a discussão Eu quero participar Rapidamente também Ismael Se fosse uma palavrinha Eu caberia Mas acho que Você quer se estender Não é? Não, mas eu falo Depois Então tá Eu quero participar também Beto Governador Roberto Eu até concordo Com o senhor Quando o senhor Fala assim Que é a favor Em ter As máquinas próprias Pelo menos Não Pode ser 50% E eu também Sou favorável A essa ideia Mas até Enaltecer Agradecer Já que o Nealex falou Secretário Clodoaldo Sempre que Vem o projeto Aqui do Secretário De Obras Vem até nós Aqui Vem até a presidência Conversar com nós Passar O que é o interesse O que precisa ser feito Contar com o nosso apoio Aqui Não tem sido diferente Mas O Beto falou assim Também Não podemos jogar Em cima do secretário Todas as responsabilidades Eu concordo também Perguntei para o secretário De Obras Quantas máquinas próprias Nós temos hoje Patrola Até quando o Miguel Chegou aqui Perguntei para o Miguel Como é que está indo lá E o maquinário O Miguel falou assim Nem vou falar Porque o nosso orçamento Lá É perto de vocês Digamos Pode falar Nós temos três Trabalhando Nós temos duas Então Miguel Vocês estão bem na frente Com pouca coisa Vocês estão fazendo bastante Mas perguntei para o secretário Quantas máquinas nós tínhamos Ele falou que nós tínhamos quatro Mas apenas duas funcionando Aí Beto Que vem minha dúvida Será que É viável Nós comprar essas máquinas Se quatro Funcionam duas Né Não funciona Outra Contrato De terceirização Está pronto Já tem Existe Até porque já faz um ano De licitação Até para fazer uma licitação Se sabe aí Que às vezes Dependendo dessa licitação O Paulo Que é mais O próprio Beto Doutor José Que acompanha mais Essa parte de licitação Na secretaria Quando o senhor fez parte A gente sabe Que uma secretaria Às vezes Se ela for tudo bem Há 90 dias Né Paulo Então Três primeiros meses Né É para se fazer A licitação Mas nós já estamos No último mês do ano E daí eu cobrei dele Né Ele respondeu Que já tem Existe O contrato De três máquinas Né Até as máquinas Com cinco anos De uso Né Tem que dar 2009 2009 Tem que dar os parabéns Para ele Né Até para tomar Essa iniciativa De Ter as máquinas Com melhor de ano Né Mais novas Com poucas horas De trabalho Né De operação Mas É complicado Tem o contrato Tem tudo Ele não pode Porque O finanças Que não podem Fazer empenho Então ele não pode Botar essas máquinas Para trabalhar Né As máquinas Existe o contrato Que estão lá paradas Né Aí que eu digo Que o sonho Do Cabrini Do Pedrinho Do Ismael Está mais distante Né Aí quando ele fala Aqui Desse projeto Nós estamos aprovando Aqui Dois milhões Né Para comprar uma patroa Para cada um de vocês Vai ficar mais uma vez Sonhando Não é possível Não é verdade Não é verdade Aqui ele vai ter que comprar rolo Computador Tem que comprar Porque foi Miguel Para você ter ideia Foi agora Foi liberado tudo A usina própria Hoje Nós contamos com usina própria De pavimentação Né Foi liberado tudo Né Paulo Só que Ele precisa Dos equipamentos rodoviários Esse equipamento Eu não sei se esse Valor aqui Vai ser suficiente Só para esses equipamentos Esmael Né Então Eu acho que vocês vão ter A patroa A partir do momento Que o Marcos Vai dizer Ó Pode empenhar Que agora Manda as máquinas Trabalhar Ou consertar Pelo menos As duas Que estão paradas Lá De quatro Tem duas Então Daí Beto Fica na dúvida Será que é Viável Nós comprar Né Daqui a pouco Comprar dez máquinas Fica cinco Trancando o pátio Lá Não tem mais Nem espaço Lá Mas independente Disso Nós Todos os vereadores Aqui Nós Legislativo Temos feito Diferente Nós temos Oferecido Condições Ao Executivo A todas as secretarias Para que se possa Resolver o problema No nosso município Continua a discussão Não havendo mais discussão Em votação Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Vereadores contrários Manifestam Aprovado por todos Os vereadores presentes Então fica aprovado Em primeira votação Projeto de lei 1548 Barra 2013 De iniciativa Discutivo municipal Eu solicito ao plenário O requerimento Se é possível Ler em bloco Se assim Permite Então solicito ao vereador Alex Para que faça a leitura De todos os requerimentos Em bloco Requerimento 136 146 147 149 150 151 152 153 Todos De autoridade Do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira Requerimento 106 107 108 De autoridade Do vereador Alexandre Gottfried Requerimento 021 026 027 De autoridade Do vereador Josué de Oliveira Kersten E requerimento 030 Barra 2013 De iniciativa Do vereador Francisco Carlos Cabrini Em discussão Os requerimentos Não haverá discussão E votação Vereadores favoráveis Providas Comestão Vereadores Contratos Manifesto Aprovado Por todos os vereadores Presentes Passaremos O vice-governador Do vice-governador Do estado Secretário De educação Se colocou Prontamente A disposição De também Fazer uma pressão Para que essa assinatura Acontecesse No dia seguinte O seu gabinete Já nos procurou E já estava Com tudo pronto Para levar Esse pedido Essa solicitação Ao governador Mas não foi necessário Eu agradeço A deputada Rosane Ela foi um pouquinho Mais rápida E ela já foi Na quinta-feira Tarde Tinha uma agenda Com o vice-governador E conseguiu Essa assinatura Então as verbas Para o colégio Fazenda Velha Já estão Todas empenhadas Já está tudo Assinado lá Mas agradeço O seu gabinete Ao senhor vereador Pelo empenho A rapidez Com que a gente Já estava elaborando E correndo atrás Disso Apesar de não Ser necessário Mas já estava Tudo pronto Se for necessário Conto com o senhor Novamente Para que a gente Faça essa pressão Parabenizar também O vereador Vanderlei Que até já Dei a boa Ou má notícia A boa notícia Que nós vamos Estar afundando Juntos o carreiro Para a Secretaria De Educação Ele já estava Mas agora Vamos pegar carona Um com o outro Para economizar gasolina Inclusive Para que o vereador Já está lutando Pelas reformas Do colégio H. O Vira E nós como estamos Trabalhando todos Pela educação A Galvira Fazenda Velha Marius E vamos estar Trabalhando tudo junto Fazendo essa pressão Para que as coisas Aconteçam com mais agilidade Gostaria também De parabenizar O companheiro Valdecir Quadrado Que está aqui presente Novo presidente Do PT Aralcária Sejam muito mais Sejam muito mais produtivas Na minha opinião Isso diminui um pouco Debate De parabenizar Obrigado 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 O próximo Escrito Vereador Josué O senhor tem 5 minutos Cafézinho Beijo um cafézinho Serentíssimo senhor presidente Nobres vereadores Nobre vereadora Primeiramente Eu queria Reforçando O que o Vereador Professor Alexandre Falou Dar os parabéns A convenção Pede Realizado ontem Pelo PT Que colocou O companheiro Valdecir Como presidente E mostrou Que A participação Popular É importante Para a Consolidação Partidária E o fato De nós termos Duas chapas E as duas chapas Terem assento Agora no diretório Faz com que A gente possa Ter um espírito De participação Mais democrática Dando espaço Para que o Contraditório Possa ser discutido Conversado E se chegue A um consenso comum Então meus parabéns Ao Quadrado Que está presente Aqui Ao Rivadal Companheiro nosso Do partido Também Que participou E que Parabéns Também A todo PT De Araucária Por essa Manifestação Cívica Ocorrida Na data De ontem Com respeito A questão Do projeto Que nós Aprovamos Aqui De dois milhões Para compra De equipamentos Para a Secretaria De obras Eu acho Que se nós Investimos Dois milhões Na compra E não dermos Para comprar As patrolas Que são Necessárias Para estabelecer O atendimento Das subprefeituras Eu acho Que é importante Que se faça Aquilo que o Vereador Pedrinho Falou A terceirização Com a Contratação De patrolas Terceirizadas Porque não é Possível Mais que Depois De um Ano Parado Ainda A gente Entre 2014 Com as Três Subprefeituras Paralisadas Então Se tivermos Que fazer Um Esforço Aqui da Câmara Para que Seja Liberado Os recursos Para que Seja Terceirizado Ou Adquirido Com recurso Próprio Nós Vamos Terceir Que Fazer Isso Chamar Aqui O secretário De Finanças O secretário Clodoaldo Para resolver De vez Esse assunto Que já Vem Criando Um desgaste Muito Grande Principalmente Porque existe A participação Dos nobres Vereadores Que ajudam De forma Humilde A Colaborar Nessas Subprefeituras Então Eu acho Que nós Temos Que resolver Esse Problem Não é Possível Que A zona Rural Que tem Uma 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 Estrutura De Viária Muito Grande Fique Nessa Situação Aliás Sempre Se falou Que A zona Rural Sempre Tinha Um Espelho Muito Grande Das Suas Estradas Sempre Foi Um Elogio Ao Longo De Várias Administrações Que nós Tivemos Sempre Se elogiou Muito As Estradas Rurais Do Nosso Município E agora Verifique-se Que está Em péssimas Condições Então Nós Precisamos Eu acho Que a Câmara Vai ter Que tomar Uma Atitude Mais Forte Se por Um acaso Nós Não Tivermos Essas Máquinas Nessas Subprefeituras Como Como Próximo Inscrito Vereador Pedrinho Da Gazeta O senhor Tem Cinco Minutos Pedrinho Por gentileza Que nem Deve ter Presidente Acredito Mas Eu acho Que O ano Que vem Eu acredito Muito No prefeito Lisandro E também Acredito Tem que acreditar Na competência Do Clodoaldo Eu acho Que a Vontade Tem que ser Grande Para melhorar O nosso Interior Cidadão Você veja Bem O Distrito Guajuvira Aproximadamente Nós temos Lá uns 160 170 Km Estrada De Chão Se não Tiver Máquina O povo De lá Está Lascado Você Arruma Uma Porta Uma Região Do Interior Construindo Arrumar Aquela A outra Já está Estragada Então Sem Máquina Não Tem Como Trabalhar Eu acredito Que ano Que vem O prefeito Luziano Vai ter Que tomar Frenta Nesse Caso Para Resolver Porque Senão Não Resolve É Desanimador Nós pegamos Na sua Prefeitura Você tem Uma palavra Meio feia Aqui Sucateada Porque Não tem Nada Tem um mês Tem lá Um caminhão Uma máquina Trabalha Um mês Tem que tirar De volta Porque Não tem Dinheiro Para pagar Então Está Vergonhoso Tem que Ver No Consecretário De Finanças Da Prefeitura Ver se você melhora Porque não tem Consenso De falar Dessa forma Também Outra coisa Que eu queria Dar os parabéns Aqui E dizer o Casca Que eu acredito Muito Na competência Dele E com certeza O Casca Vai ser Vitoreso Com o time Da Câmara Enfim Nós temos Um técnico De peso Na Câmara Que é o Casca Então Casca Você se vire lá Que você é Meio time de futebol Parabéns Casca Era isso Senhor Presidente Como próximo Escrita Vereador Ismael Padilha Acertei cinco minutos Eu só Primeiro Quero parabenizar O secretário de esporte O Júnior E o diretor Edu Brasizac Onde tiveram Na tarde de ontem Um campeonato De skate Aqui na Na CSU E o Casca Vai ser Agora o Edu Está promovendo Um campeonato De sumô E o Casca Vai ser O representante Da Câmara Mas Eu quero Duas situações Que foi levantada Aqui Primeiro Nós não temos máquinas Não é bem assim Máquinas nós temos Então As vezes a pessoa fala Eu As vezes eu pago Por falar demais Eu sou responsável Por meus atos Então quer dizer Você pede a máquina Venha Eu vou falar Ela com a Cristina Vem a pessoa lá O Pedro Nogueira Vem lá E pede a máquina Vai lá O Mário Sônia E fala assim Ó senhor Pedro Infelizmente Nós estamos sem máquina Ele está lá Ela com a Cristina Vem aqui Na Secretaria de Obras Dois dias depois O serviço deve estar feito Isso acontece Lá com a Cristina Duvido que não aconteça No Tietê E duvido que não aconteça Lá no Guajuvira Então a máquina existe Tanto é Que o Roberto Falou aqui Que tem as terceirizadas Se você for aqui Na estrada da Fazendinha Onde aqui todos conhecem O Alex e o Pedrinho Conhecem mais ainda Que são nascidos Naquela região Tem sexta-feira Final de semana É uma corrida De uma máquina De patrola ali É duas indo Duas voltando Então A máquina existe Então isso aqui Nós conversamos Com o Clodoaldo aqui Aí quando vem aqui O Pedro Nogueira O presidente da Câmara Fala assim Nós estamos aqui E nós vamos ajudar E por que que ele não pode Nos ajudar Quando o povo solicita Alguma coisa Das critérias ideológicas Por que que não pode Ser recíproco Ou favor Nós não estamos pedindo Para nós Estamos pedindo Para o município Então essa questão De máquina não existe Não é bem verdade Existe e existe Mas é louvável A vinda dele aqui Para explicar Mas Eu sinceramente Faz um ano O Pedrinho Faz um ano Desde janeiro Quando o Lisandro sumiu O Clodoaldo foi Por mérito É um cara que conhece Das critérias de obra Foi secretário Várias vezes Mas faz 11 meses Que nós estamos implorando aqui Pedindo pelo amor de Deus Que atenda a área rural Só para você ver O quanto que é vergonhoso Outro dia O Mário Sionic Aqui na casa Do Lisandro Está falando Roberto E você conhece O Borracha O Mário Sionic Que está lá Tipo um espantalho Lá na Cona Cristina Que não tem nada Para fazer Não tem Outro dia Tirando as pedras Da lateral Onde que a patrola passa E colocando Para trampar buraco Na enxada O Mário Sionic Fazendo isso Uma reta escavadeira Furou o pneu Veio na Secretaria Deu obras Para trocar o pneu Não tinha condições Paulo De trocar o pneu Ele foi lá E pagou 60 reais Para trocar o pneu Porque o secretário Não tinha condições De mandar o borracheiro Pedir para o borracheiro Para trocar o pneu Teve que bancar 60 reais do bolso Vocês me olham Eu faço lá Porque eu não quero deixar Porque eu sei Eu trabalho na roça Eu até tenho propriedade lá E sei da dificuldade Que é você precisar De um trabalho Da prefeitura E eu tenho condições De fazer Mas 80% Daquela pessoal Lá da colônia Não tem condições De pagar Se ele tivesse condições De pagar Ele não vinha pedir E quando nós Elogiamos aqui O secretário Todos nós aqui Todos Somos unânimes Em elogiar o trabalho Do secretário de saúde Que vem fazendo A frente da secretaria Mas a crítica Tem gente aqui dentro Que não tem coragem De falar para esse Determinado secretário E eu não interesso Se eu sou júnior É meu sobrinho Se eu não fizer Um trabalho bem feito Eu vou criticar aqui Então esse respeito Que nós cobramos aqui Toda essa sessão Que o secretário Tem que ter com nós Vereadores É isso que nós Que ele tem o respeito Com a gente Não adianta o secretário Vim aqui Pedir Já veio O Clodoaldo aqui Já veio Todos os vereadores Que estavam aqui Participaram Quando ele veio aqui E falou Quem vai atender Os vereadores Chama-se Fábio Alceu O que aconteceu Fábio Alceu Saiu da secretaria Tiraram da secretaria Foi o prefeito Que tirou ele Da secretaria Não Porque o prefeito Tem na Fábio Alceu Uma pessoa de confiança Mas o Fábio Alceu Não tinha condições Por ter A hierarquia Que eu tenho que respeitar O secretário Não atendeu nós Agora está se colocando Uma outra pessoa lá Um técnico O Clodoaldo falou Aqui para nós O Vanderlei estava junto O Paulo Horácio E o presidente da Câmara Vou colocar um técnico Gente Nós não precisamos de técnico Nós precisamos de jogador Técnico Nós não estamos precisando de técnico Técnico A secretaria tem 30 lá Nós precisamos de gente Que vá lá Atenda os pedidos Da comunidade Atenda o Vanderlei Atenda todos nós vereadores Porque nós somos As primeiras pessoas Que a pessoa cobra Primeira pessoa Que o eleitor cobra É o vereador Depois vai lá No secretário E nós que levamos uma reivindicação lá Então é isso Quer que nós ajudamos? Nós ajudamos Mas por que não ser recíproco Esse favor? Então é isso Presidente Desculpa Mas eu não mando recado Eu falo E é assim o meu jeito E é assim que vai ser E o pau que nasce torto Nunca mais indireita Obrigado Concordo com o senhor também E quando o senhor falou assim Que eu falei Que aqui acontece Realmente Né Doutor José Antes Não estou falando agora Nessa administração Na administração passada O Roberto Cabrini Os demais Estiveram na administração passada aqui Sempre a desculpa Para a população Eram os vereadores Que aqui As coisas não andavam Então Está tendo nosso apoio executivo Nós estamos apoiando De alguma forma Hoje estamos liberando aqui Sem questionar Sem nada Né Ismael Então aqui nós estamos dando Condições de suporte E que nem o Ismael falou Mais técnico O secretário de obras Não precisa mais técnico Precisamos de gente Para operar e fazer diferença Que nem o Fábio Que está aqui Que vinha fazendo diferença lá Vinha desenvolvendo bom trabalho Mas Eu acho que talvez o fato é isso Eu falo assim A administração do Isandro Eu participei Da outra administração do Isandro Fui CC Inclusive No mandato do Isandro Tempo falar para vocês Eu tenho pena do Isandro Essa administração Não estou generalizando Todo o secretário Todas as pessoas De confiança dele Mas a maioria Está deixando muito a desejar Então é complicado O pessoal não está nem aí Eles querem saber Realmente É de boicotar Um bom trabalho Do prefeito Isandro E nós não vamos deixar Fazer isso aqui Nós não temos deixado Nós todos os vereadores aqui Como Ismael falou Só que precisamos também Colaboração De ser pessoal Porque se não Vai chegar uma hora Que nós vamos cansar também E a população Vai começar a nos cobrar Vocês liberam Fazem tudo E as coisas não acontecem Né Mas vamos Esperar para ver O próximo inscrito O vereador Vanderlei De Oliveira Líder do industrial Da Sanepar Senhor presidente Já que é assim Senhor presidente O senhor me lembrou Eu vou então começar o assunto Logo pela Sanepar Do fim para o começo A discussão Bastante grande Que vem acontecendo Nos últimos dias Até pelo trabalho Que a Sanepar Vem fazendo no município Das ligações Coletora ali Tem aqui para a região Do Dala Torre Tropical Sol Nascente E diante de algumas audiências Aqui Vereadora Teve um dos Representantes Da Sanepar Que até comentou Que essas obras Que estão sendo feitas Eles Ao destruir As calçadas Dos moradores A responsabilidade É da empresa Terceirizada Que está Trabalhando Fazendo trabalho Em nome da Sanepar Isso quem Comentou aqui Foi o próprio Um dos diretores Da Sanepar Eles comentaram Mas não é bem isso Que vem acontecendo Que no dia a dia Nós temos conversado Com algumas pessoas Alguns representantes Da Sanepar Ou da empresa Que está Que terceirizou O serviço E eles Teve a capacidade De nos dizer Esperamos que seja Mentira Que houve um acordo Entre a prefeitura E a empresa Para fazer o trabalho E deixar as calçadas Que quando for fazer O asfalto Ismael Na tal região Que nesse momento Já vai fazer A calçada também Isso Vereadora É para o ano Que vem o asfalto Até lá os moradores Vão sofrer As ruas se tornou Parece que estrada De chão novamente Do jeito que ficou lá E mais do que isso Ainda hoje Teve um funcionário lá Responsável pela Sanepar Que respondeu lá no bairro Estou dizendo isso Porque tem filmagem Disse que Só não foi feito o trabalho O vereador Roberto Porque a prefeitura pediu Que eles vão resolver Senão a empresa Já teria resolvido Dez dias depois Do serviço Concluído As ligações feitas Peraí A própria Sanepar Nos disse aqui Que ao contratar Essa empresa Para fazer As ligações Já está incluído O preço Para eles Refazerem As calçadas Se está incluído No preço Para eles refazerem As calçadas Por que as calçadas Não vão ser feitas Por que a prefeitura Vai arcar Com uma despesa De calçamento geral Do município Quanto custa isso? Liguei agora A tarde Para o secretário Cordoaldo E perguntei Para ele Para o Vanderlei Isso é mentira É mentira Não existe isso Portanto Amanhã A comissão Da CPI Ao presidente Vereador Paulo A vereadora Adriana Vereador Josué Vereador Roberto Pelo que eu estou Sabendo O pessoal Da Sanepar A engenheira Carla Com mais alguns Representantes Vai estar Na prefeitura Ainda não sei aonde Qual secretaria Por conclusão Tem que ser na secretaria De obras Mas ainda não tenho Certeza do local Mas 10 horas da manhã Eles vão estar Então nós temos que estar De plantão Porque nós temos que saber Segundo A engenheira Carla Tem uma ata Feita Com assinatura De pessoas Responsáveis Dá Até de início Comentou-se Que teria até Assinatura De alguém Do urbanismo Mas não teria Lógica Tudo isso Que teria assinatura Assumindo essa responsabilidade Gente Vocês sabem O pepino Que é isso E o problema Que dá Isso não pode Ser verdade Isso não pode Deixar acontecer É um dinheiro público Que está sendo Jogado pro ralo Por que favorecer Empresa terceirizada O que está acontecendo Então Eu vou pedir A colaboração E na verdade Não é nem colaboração Apenas comunicar O que eu estou sabendo Que essa engenheira Carla Diz por telefone Hoje Vereador Paulo Que vai estar em Araucária Amanhã Porque ela diz Por mais que A prefeitura Assumiu esse compromisso Presidente Por mais que assumiu Esse compromisso Nós não queremos Confusão com a prefeitura E muito menos Confusão com a CPI Então se tiver Que arcar Novamente Com essas calçadas Nós vamos fazer Se eles já pagaram Receberam o que é Um problema particular deles A prefeitura Eles ainda ficam cobrando A prefeitura Milhões Que estão devendo E mais do que isso Só para concluir o tempo ali Presidente Mais do que isso Chegou ainda a hoje Não está aqui na minha mão Mas segundo o presidente Da CPI Já informou Que parece que a cobrança De cada ligação Da residência Vou dizer precisamente Na sessão seguinte A ligação Da residência Até a rua É de 45 reais Se é de 45 reais Nós Já aconteceu O que eu disse Numa audiência passada Que eles cobraram De três famílias Que tem os comprovantes O valor O acordo foi feito De dez vezes De 30 reais 300 reais Posteriormente Quando veio a primeira cobrança Veio de 180 reais Quando foram lá Para fazer um acordo Não tem como não fazer um acordo Vão fazer 30 vezes 65 reais Quando nós Da CPI tivemos conhecimento Entramos em contato com eles Imediatamente Reduziram o preço Para 300 reais de volta Dez vezes de 30 reais Mais do que isso Amanhã nós vamos fazer a comparação Porque hoje Não vai dar tempo Até para não incomodar Tão tarde os moradores Mas amanhã Eu faço questão De ir na casa deles Quero os comprovantes De volta Que eles têm guardado Só para comprovar Os valores De 45 Para os Mesmos 300 reais Senhor presidente Muito obrigado Obrigado pela compreensão Do tempo Vereador O senhor não falha mesmo Não Ele respeitou Eu Quero participar rapidamente Aqui A questão da Sanepar Abrir valetas E crateras Na nossa Cidade Aqui no nosso município Já é histórico Vanderlei E eu estava presente Aquele dia Que você cobrou Presenciei E vi também Eu confesso Para vocês Que o mandato passado Passou o mandato inteiro Cobrando a Secretaria De Obras Secretaria De Obras Para que se fizesse A recuperação Onde a Sanepar Fazia os trabalhos E eu Agora Estive presente Na última Audiência Aqui E acabei vendo Que realmente A responsabilidade Que nem o vereador Falou É da empleiteira Porque já está Já está Agropado Junto ao Contrato Tudo Que faça A recuperação E simplesmente É largado Eu passei Nossa Não só eu Como o doutor José E os vereadores Mais antigos Da casa Com certeza Passaram a vida Inteira Aqui Você também Cobrando da prefeitura Uma recuperação Pedrinho E Então Parabenizo Todo o senhor Toda a comissão Da CPI Que tem demonstrado Um ótimo trabalho A questão da CPI E a questão das tarifas Também Absurda As tarifas injustas Que simplesmente Nós temos que pagar Porque senão Você não vai ter Água E eles cobravam Da forma que queriam Mas o Vanderlei Pegou muito O Paulo O Adriano Todos que fazem parte E as coisas Agora A nossa população O nosso munícipe Está ganhando com isso aí O próximo inscrito O vereador Paulo Horácio O senhor tem 5 minutos Obrigado Senhor presidente Gostaria em nome Do legislativo Dar os pêsames Para a família Do falecido Senhor João Cantler É pai Da nossa servidora Da Cláudia Infelizmente Não pude comparecer Ao sepultamento Por um compromisso E até Acabou sendo adiantado O serviço funerário Em razão De pedidos Da família Mas fica aqui O registro Os pêsames Oficialmente Em nome da Câmara Pedrinho Uma servidora Sempre tão atenciosa E que Perdeu seu pai Aí no último final de semana Mas eu Eu vou falar Que vai cair um pouco Na defesa Tem uns caras Que Tem gente Que às vezes Acho que não me conhece Fica achando Que o Que a gente Presta um serviço Fica às vezes Questionando Politicamente A opção O secretário O secretário Clodoaldo Ele anda com um papelzinho Com a execução orçamentária Da secretaria E da prefeitura O papel está até Meio manchado De café Ele deve ficar No café da manhã Ele vai nos planificadores Deve mostrar para as pessoas Mas o número real É o seguinte Você compara A secretaria de obras Só a secretaria de obras Nos dez meses Colocar de janeiro Outubro Eles fizeram o contato E o cuidado comparativo Dos anos de 2010 11, 12, 13 Só fazer um comparativo Do ano de 2012 Para 2013 Em 2012 A essa época A secretaria de obras Já tinha gasto Mais de 40 milhões Em 2013 16 milhões Então este valor Só para ter uma ideia Em 2010 Já foi de 22 milhões e meio Então Esse é um reflexo Da questão financeira Não tenha dúvida Que passa o município Mas um detalhe importante Tem dois serviços Que são serviços diretos Que são os alugueres De máquinas Equipamentos A esse valor Só no ano de 2012 A essa época Era de mais de 12 milhões E nessa gestão Passou um pouco mais De dois milhões Então só nesse quesito Foram mais de dois milhões Dez de mais diferença Dez milhões E um outro serviço Que é obras Instalações Que é execução De bem de capital Em 2012 Foi onze milhões e meio E esse ano Dois milhões Então realmente Havia o costume E a tradição De se ter esses equipamentos Locados Prestando serviço Se bem ou mal Não se questiona aqui Mas o lamento Do secretário É que mesmo Havendo o registro De preço Das máquinas Podendo ser contratadas Não se pode fazer Por um problema financeiro Não é nem uma questão Orçamentária Então eu vou Nesse assunto aqui Eu vou fazer um pedido Aí para o Taborda Vereador de Contenda Que empresta Umas máquinas Para Alcária Taborda Porque a situação De se comparar Contenda Agora Alcária Contenda Está muito melhor Empresta uma patrola Para o Cabrini Dar uma volta Lá em Catanduva Para o Tietê Para aqueles lados Que ele vai ficar feliz E o Cabrini Parece que ele sabe Operar a máquina Ele sonha Tirar uma foto Com uma máquina nova Andando para aquele lado Então empresta Lá de Contenda Para nós E o Nelson Schmidt Também está aqui Na região de Fazendinha Vai também O Cabrini Vai poder dar uma ajuda Por lá também Fazer só um registro Aqui Da situação Eu fui fazer uma visita Outro dia E tentando descobrir Mas o secretário O chefe O procurador-geral Estava participando Num congresso E hoje eu liguei Para ele E ficou de retornar Acabou não conseguindo Não esclareci Umas situações Porque é preciso Se definir E eu percebo Isso no gabinete A busca de pessoas Pela Ou a inoperância Ou a falta de condições Da assistência judiciária Porque a vereadora Acredita também E os outros vereadores Da mesma forma Porque com o advento Da defensoria pública Do estado Concurso realizado E a promessa Que haveria um chamamento Do estado Para a defensoria pública E eu conversava Com o secretário Chefe de gabinete Outro dia Vereador Alain Ou ex-vereador Alain Que ele Disseram que já tinha Um imóvel locado Na frente do fórum E que lá Ia funcionar Funcionar a defensoria Só que isso Não ocorreu Houve um desmantelamento Da assistência judiciária Em virtude Até do inadimplemento Do pagamento De um aluguel Já vou concluir Presidente Mais um minuto O senhor é melhor Comigo do que eu mereço Então essa questão Do aluguel Naquele imóvel Acabou tirando A assistência judiciária E colocando junto Com a secretaria de trabalho E emprego E há uma condição Muito precária De atendimento Então faltam computadores Mais modernos Mais eficientes A questão até Do mobiliário Cadeiras Com falta de qualidade Para o cidadão E tem uma situação Que eu sempre digo Que às vezes O serviço mais simples Que seria a atenção Oferecer uma sala de espera Mais adequada Com condições melhores Para o cidadão Às vezes é essa qualidade Que o cidadão percebe Então quando ele é mal recebido Ou está numa instalação Precária Ele acaba julgando O serviço ruim De maneira Inadequada Então é isso Eu parabenizo o PT Pela nova presidência E concluindo o presidente E fazer um registro Que o vereador Alexandre Gutfried Falou que o PT Sempre consulta as bases Acho que esse é um exemplo Que o PT Enquanto partido Sempre nos dá E aposto que os secretários Também do PT Do governo Fazem o mesmo Devem as bases Do partido Consultar sobre as ações Todas Que devam ser exercidas Na administração Era esse o comentário Presidente Muito obrigado Com o próximo inscrito O vereador Roberto Tomota Acertei cinco minutos Eu gostaria Primeiramente De saudar O vereador Miguel Venceslau Taborda Músico Depois da sessão Nós queremos Que você cante A rosa branca Para nós Eu queria Dar os parabéns Para ele Porque É um grande amigo Nosso É uma pessoa Que Tem uma grande amizade Aqui em Araucária Defende Contenda É uma pessoa Que É Tem tudo Para fazer um grande trabalho Lá como vereador E a gente Agradece A sua visita Aqui Torcemos Para que você Faça um grande trabalho E Com a experiência Que a gente tem De alguns mandatos No que a gente Puder Contribuir com você A gente o fará Então muito obrigado Pela Pela visita Aqui No Nosso plenário Vereador do DEM De contenda Então Eu também Eu quero Falar sobre Assistência Judiciária Que eu estive Lá hoje Visitando Assistência Judiciária E Uma das coisas Que eu quero Colocar aqui Para os vereadores E para a comunidade Que existe O projeto Da Dos defensores Públicos Que o Paraná Foi um dos últimos Estados Do país A reestruturar Assistência Judiciária Gratuita A nível estadual Contratação De defensor Da A defensoria Pública Do estado Do Paraná Então um retrocesso Assim Enorme E E com muito custo Foram chamados Os advogados Que fizeram O concurso E Está se instalando A nível do estado A passos De tartaruga A defensoria Pública Em Araucária Deverá vir Me parece Que dois Profissionais E dois Funcionários Administrativos Essa Defensoria Pública De Araucária Ela sequer Vai conseguir Atender Os crentes Na área criminal Hoje ainda Ligou uma pessoa Uma mãe Desesperada Pedindo Que o filho Está preso Não tem advogado Que está sem Assistência Judiciária Jurídica Quer dizer Independente Do crime Que o cidadão Cometeu Ele tem direito A defesa Então Você fica Claramente Você Delimita Uma situação De que a justiça Na verdade Ela é Para quem Tem dinheiro Não que o juiz Vai julgar Diferente Mas um bom Advogado Ou mesmo Um advogado Que o defenda Pode fazer A diferença Então As pessoas Carentes Tem muita Mãe Que o filho Está preso Por causa De problema De droga Que a mãe Quer internar O filho O filho Às vezes Quer a internação Mas não consegue Internação Não consegue Assistência jurídica Gratuita Então Resumindo A assistência jurídica Do Estado Ela mal vai Conseguir Atender A área criminal E qual que é A minha proposta A minha proposta É que se Mantenha Assistência judiciária Na área De família Que qual era A intenção Do procurador Do município De se acabar Com o atendimento Jurídico Municipal Eu até Não seria Favorável Se não existisse E que você Fosse criar Uma estrutura Mas já existe Essa estrutura E tem profissionais Lá Capacitados Só que não tem Estrutura Nenhuma Está precária A situação Computadores Da época Que o Pentium 1 Era O maior Sucesso Aqueles monitores Que tomam Conta da mesa Inteira E o pior De tudo isso Pessoas Que são Funcionários Que tem Que trazer Um monitor Ou computador De casa Porque não tem Condições De trabalho E o que eu quero Alertar aqui Ismael O pessoal Que está aqui É um grande Instrumento Inclusive Político Para os prefeitos Que até agora Não souberam Que até agora Não souberam Aproveitar Isso Então a proposta Nossa É que Assistência jurídica Se limite A área de família E que continue Esse trabalho Muito bom Que se faz Lá Na Assistência jurídica A gente tem aqui Mais ou menos Em torno de Mais de dois mil Processos Já arquivados Que já foi Resolvida a situação Tem mais de mil Processos ativos E esses processos 50% Dá acordo E 50% Se vai Para o litígio Então Eu quero fazer aqui Um apelo Para que Não tem problema Que venha Assistência judiciária Do Estado Mas que se Mantenha Assistência jurídica Do município Para atender A área de família Eu acho que é uma Grande coisa Isso E que a gente Torce para que Essas questões Dê certo E a gente Está aqui Para contribuir E colaborar O prefeito Ganha muito Se ele souber Utilizar Aquele trabalho Ali da assistência jurídica Então Eu não acho Que seria Que politicamente É bom Deixar como está É bom Dar apoio Porque eles Atendem o povo Que precisa Agora eu não entendo Por que Que não se apoia Uma coisa boa E que dá retorno Político Então eu sinceramente Como político Eu não consigo Entender isso Então É uma questão Assim Que tem que ser vista Urgentemente Um local Uma sede Para que se continue Fazendo aquele trabalho Porque não é O procurador Que tem que dizer Se vai fechar Ou não Quem tem que dizer A população São os representantes Eleitos Da comunidade E as pessoas Que mais precisam E o carente Não só aqui em Araucária Está jogado Para a traça Vereador Roberto Agradecer Ao seu tempo Por favor Então tá E só para encerrar Então A justiça existe Ela é cega Mas as pessoas Que tem dinheiro São muito melhores Sucedidos Numa demanda Do que quem não tem Isso É uma coisa Já Comprovada Com a prática Que a gente vive Falando em justiça Não podemos deixar De parabenizar O Rivadal Ontem Apenas pela diferença De 13 votos Parabéns Você foi um guerreiro Vamos ao próximo inscrito Vereador Alex Nogueira O senhor tem 5 minutos E na verdade Dos pêsames Para a família Do Joãozinho Uma grande pessoa Uma pessoa Não só porque é pai De uma funcionária Aqui Mas uma grande pessoa Nunca me ajudou Politicamente Mas isso É o que menos Interessa Como pessoa Era uma pessoa Muito bacana E também Eu quero aqui Dar os pêsames Para a Araucária E para toda a comunidade Católica Pelo falecimento Do padre Aldo Saido Que faleceu Num acidente automobilístico Na cidade de Mafra E eu gostaria E eu gostaria também De deixar Essas condolências Aqui para toda a comunidade Que era um padre Muito querido Aqui Na nossa cidade Então Seria isso E por último Parabenizar o PT E o Quadrado Pela eleição E todos Os petistas Que participaram Desse evento Foi aqui na Câmara Foi né Então tá bom Obrigado Obrigado Vereador Roberto Pela compressão do tempo Com o próximo inscrito Vereador Alex Nogueira O senhor tem cinco Vou usar só uns dois Eu quero Parabenizar Eu Quadrado O Rivadal Pela eleição Que fizeram ontem aqui Então fica meus parabéns Ao Rivadal A gente sabe da Da dificuldade né Rivadal Mas foi muito bem Quero te deixar aqui Os parabéns Quero também pegar Um pouquinho do Do caminho Da conversa Do Do vereador Josué Quando ele fala De chamar o secretário O prefeito Eu acho que Isso aí já passou da hora Vereador Isso Arrumar máquina Comprar máquina Comprar caminhões Precisa Só a favor A população Necessita Mas eu vou Mais além Eu vou mais além Do negócio Mínimo Que nem se compara Em valores A compra De uma máquina Mas são valores Que tem que ser levado Em consideração E ter mais respeito Do que a compra De uma máquina Que é o ser humano Há tempos atrás O pessoal De Colônia Cristina O Ismael Não está aqui Até Ele que tem O comando A subfeitor lá Me procuraram Devido Da compra Do veneno Biológico Contra os borrachodos Que se cria Na água Pois olha Falei com o secretário Agricultura Diz que não Pertencia a passe dele Estava sem Dinheiro para comprar Não foi resolvido Nada E não estou aqui Culpando o secretário Que é uma excelente pessoa Atende tudo na hora Mas eu vou mais além Tinha mais vereadores Junto comigo Aqui agora Isso faz o que Uns 20 dias Acho que até O vereador Pedro Nogueira Estava comigo Eu voltei a conversar Com o secretário Da agricultura Ele falou Alex não depende De mim Não era minha pasta Mas eu falei Com o secretário Do meu ambiente Não estou aqui Afirmando que já era O Loester Não estou falando Que era ele Ele disse que Não tinha o que fazer É brincadeira Eu falo E não tenho Nem vergonha De falar em público Eu tive que ajudar A comunidade Fazendo uma vaquinha Para comprar Um galão De veneno Com as borrachuras Que eles não estão O dentro de trabalhar E o problema Voltou Até eu estava Conversando aqui Com o vereador Roberto Que é agrônomo Ligaram para ele também O pessoal Não está nem aí O negócio Que o valor Hoje Não é tão elevado Mas para os agricultores É bastante Em torno de 500 600 reais E ninguém está aí Ismael Então como você Mesmo falou O negócio Não está entrando Em sintonia Eles não estão Se enquadrando E só quem paga O preço É o prefeito E eu duvido Eu duvido Que o Lisano Esteja sabendo Que a comunidade Está criticando ele lá Criticando ele lá Por causa de 500 600 reais Que nem uma secretaria Da bola E nesse ponto Tem que enaltecer E eu fui prova viva Na gestão Passada O Zé Que chegaram lá O pessoal pedindo Para ele E em menos de meia hora Ele ligou para fulano Ligou para ciclano E arrumaram E entregaram o dinheiro lá Para comprar o veneno Contra o borrachudo E você pode perguntar Para o Mário Isso que eu estou falando aqui Não é politicagem Não é politicagem É uma realidade Não está Não está tendo Encontro Em secretário Quando você usava O termo aqui Perder o controle Infelizmente A verdade é essa Hoje eu ligo Na Coab Araucária Até se qualquer um Souber quem é o diretor Presidente Hoje pode citar Hoje Eu liguei quatro vezes Para falar com o diretor E não está E não está Eles não souberam Me falar E não está E não está E não está Eu digo Mas que coisa Mas o horário despedido Aí a menina Me tratou bem Com a educação Eu falei Mas me diz uma coisa Mas quem que está responsável A menina pensou Peraí que eu vou passar para outra Atendeu o telefone Mas quem que está respondendo Quem que é Olha eu não sei Sem rumo algum Sem rumo algum Aí eu até comentei Comentei e perguntei Com todo respeito A pessoa dela Se não era Aline Que eu sabia que era Aline Que iria assumir lá Me falaram Não ela passou para aqui um dia Mas parece que ela não foi nomeada Ela não assumiu Não souberam responder Quem é o diretor-presidente Que responde pela Coab Em Araucária Sinceramente Eu Eu acho que isso é uma vergonha Por mais que a pasta Às vezes não está tão bem Ou tenha as dificuldades Mas alguém tem que responder Pela pasta Alguém tem que responder Inclusive esse negócio aqui Do veneno biológico Vai ter que sair Será que é até quarta-feira Não sei de onde É um direito do cidadão Sempre teve esse programa Será que sumiu esse programa Ou da agricultura Do meio ambiente Vereador Eu vou dar mais um minuto Deixa eu ficar me devendo quatro Já ia usar dois Então Só quero Parabenizar Eu, vereador Miguel Taborda E agradecer pela presença E seria isso Sr. Presidente Eu até Na verdade Falei que ia usar dois E passar um pouquinho Brincadeira Eu, então Quando eu falo Que estou com dó Dizendo essa administração Para vocês verem Está aí O que o Alex Usou a palavra agora E colocou Hoje não se sabe Quem que responde Pela coab Então é brincadeira Fala com todo o respeito A você A seu trabalho Alguns secretários Alguns diretores Mas tem uma grande Parcela aí É brincadeira E o Pedrinho Só queria Já que eu Teu afesso Para o Cabrinho Eu também mereço Mas é Uma palavra O secretário De meio ambiente Acho que nem sabe Que existe Borrachudo Muito menos Que existe Um produto biológico Que você põe na água Ele está mais Preocupado Josué De contratar Aquele vassourão De rua No valor De um milhão De reais Por ano Que não tem Necessidade E daí Um milhão Para fazer isso Ele arruma Dinheiro Mas para comprar Um produto Para resolver O problema Dos agricultores Daí não tem Então Por isso Que terceirização Esse negócio Se for comprado Vai ser a maior Vergonha Josué O PT De Araucária Porque é o partido Dos trabalhadores Que tira emprego Que tira emprego Então Arrumar um milhão Para contratar O vassourão Que nunca Teve Em Araucária Que nunca Ouvi dizer Que alguém Da população Reclamou Da sujeira De Araucária Da reação Pública Que os velhinhos Fazem tão bem E para que Esse dinheiro a mais Então Fica essa indagação E por que Que o prefeito Fica Com rejeição Fica mal Perante a comunidade E quem tiver junto Fica mal junto Obrigado Por causa dessas coisas Com a próxima escrita Vereadora Adriana Costa Líder da bancada PTN Nessa casa A senhora tem 5 minutos Que bom né Presidente Isso é muito bom As minhas colocações Eu só queria lembrar Algumas situações Entre elas Que no dia 20 de novembro Talvez muitas pessoas Não sabem Mas é uma data Muito importante É o dia da consciência negra Fica aí O dia Para que a gente Possa fazer uma reflexão É muito importante Quero parabenizar aqui Hoje no nosso plenário O vereador Miguel Taborda Que está aqui com a gente Seja sempre bem-vindo A esta casa É muito Muito Válido Muito importante Sua presença aqui Um grande amigo Como o Beto Bem relatou Uma pessoa que Sempre se mostrou Muito meu amigo também Me ajudou em vários eventos Eu só tenho Que lhe agradecer E que você tenha Assim um trabalho Maravilhoso Lá na cidade de Contenda Quero também Deixar o convite A todos os vereadores No dia 19 de novembro Às 10 horas da manhã O diretor Da Usina de gás De Araucária Vai estar aqui Às 10 horas da manhã A UEC Para que possa Vai apresentar Para todos os vereadores O trabalho Que a empresa tem Com responsabilidade Socioambiental Qual é o trabalho Deles ali Eu acho que é muito importante A presença de todos os vereadores Quero deixar meus votos de pesar Ao senhor João Canteli A família Pelo falecimento Do senhor João Que votos de pesar Que não é fácil É só quem pede Realmente Um familiar A dor E o sentimento Que é Então A toda a sua família Força Coragem E que Possa passar Por esse período Difícil Quero dizer Que também Confirmando O que foi dito Aqui a respeito Da competência Do secretário De esportes E realmente Ele tem feito Um trabalho bom Aí na cidade Mas eu quero Fazer uma reclamação Em público Que ele atenda O vereador Ou a vereadora Quando liga Porque a gente Liga a primeira vez Não pode atender Tudo bem Liga a segunda Tudo bem Liga a terceira Tudo bem Liga a quarta Deixa recado Manda mensagem Vereador Não liga Somente Para pedir Às vezes liga Até para tirar Uma informação E quando liga Para pedir Pode ter certeza Que é para o povo Que está pedindo E que precisa Da atenção Da secretaria Então que o secretário De esporte Faça a gentileza Se ele puder E tiver um tempo De cinco minutos De ligar para a vereadora Porque eu preciso Falar com ele Então se as minhas Várias ligações Não funcionam Se eu deixar Recado com a secretária Não funciona Se eu deixar A mensagem Não funciona Então quem sabe Eu pedindo em plenário Possa funcionar Que o secretário De esporte Haja um tempo Ou ache o diretor Que possa ligar Para mim Eu gostaria muito De poder estar Falando com ele Sobre uma determinada Comunidade Que precisa De algumas informações Então eu gostaria Muito que eu tivesse Esse respaldo E essa resposta Gostaria 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 aqui Neste plenário Também De parabenizar O evento Do Miss Araucária Que foi Na Sexta-feira Sexta-feira Passada E foi um evento Maravilhoso Foram escolhidas A Miss Araucária A primeira e a segunda Princesa Mulheres Que vão nos representar Muito bem Neste município Que vai para o Miss Paraná Meus parabéns A Priscila Molon Primeira Princesa Ficou a Nathalie Do Deque E a segunda Princesa É a Samara Cosse Inclusive minha prima Também Todas elas Mereceram Foi muito bonito O evento Então eu parabenizar A todas E convidá-las Que venham Até o plenário Para que possam Mostrar a esta casa Quem vão ser As representantes Deste município Gostaria também De estar A gente está falando Rapidamente Sobre a questão Da Sanepar Aqui A minha indignação Sobre várias coisas Que estão acontecendo Estamos aí Pedindo respostas A população Tem um canal Aberto Que fique claro Que esta CPI Wanderlei Como muitos Acreditavam Não vai acabar Em pizza Vai acabar sim Com resultados Positivos Para a nossa Comunidade Com respostas E com um canal De comunicação Desse legislativo Com o povo Desta cidade Quero dizer também Vem de uma maneira Rápida Que os agricultores Desse município Merecem respeito Atenção E neste momento Eu acredito Que tem não só Indignação Desse legislativo Mas de toda A nossa cidade Os nossos agricultores Merecem todo o respeito Todo o carinho E merecem Meu Deus do céu Né Alex A indignação É tão grande Que a gente Não tem nem como Mensurar Os agricultores Terem que ficar aí Correndo atrás Por algo aí Que não custa Nem mil reais Então a gente Tem que realmente Deixar Uma indignação Tá Quero falar rapidamente Parabenizar novamente O colégio Júlio Schimans Que seu corpo docente Pelas várias atividades Que foi feita Sobre a reflexão Do holocausto Aqui no município De Araucária É um trabalho Maravilhoso Que foi instituído No dia O dia Foi instituído No dia 9 De novembro E relembra A noite dos cristais Em 1938 Na Alemanha Cujo saldo De destruição Foi de 256 Sinagogas O discurso Discriminatório Nazista Contra judeus Ciganos Homossexuais Negros Doentes mentais Anciões Comunistas E testemunhas De Jeová Ainda está presente Em nossa sociedade Principalmente Atingindo os grupos Minoritários Como moradores De rua Nordestinos Ciganos Negros Desempregados Índios Homossexuais Bem como ainda Os judeus Pelos neonazistas O combate Ao discurso De exclusão Se realiza Pelo compromisso Com a liberdade E a justiça social Validando os direitos humanos Por isso Eu acredito Que todos nós Entendemos Que é De extrema importância Nós resgatarmos A história do holocausto Para que esta tragédia Não se repita Não se repita De que maneira Com as discriminações Que hoje No dia a dia A gente Vê em nossa sociedade Para que a gente Possa ter uma consciência De que o ser humano Tem o seu valor E merece ser respeitado Muito obrigado Presidente Muito obrigado A todos E até A semana que vem Obrigado A questão do secretário Do esporte Vereador Adriano Eu também reconheço Fazendo um bom trabalho Frente da secretaria Como não é diferente também Sempre que está contando Com nós Todos os vereadores Aqui Nós temos dado O seu respaldo E apoio A administração dele Uma pena E faz algum tempo Que não tenho contato Com o secretário Mas vou cobrar dele amanhã E com certeza Estiveram nos assistindo Também via internet Aí também Que eu acho Que se ele estiver Indo dessa forma Não se quer Dar um respeito Aos vereadores Aqui Dessa casa Nós Se quer dar uma atenção Pelo menos Porque atenção Não quer dizer Que vai ser Resolvido os problemas Atenção Pelo menos Atenda uma ligação Se não aumenta Não pode Retorna Então se ele estiver Ignorando os vereadores Está começando muito mal Aí Quando vir Chegar nessa casa E ler os projetos Ele vai ter que vir aqui Da forma Que muitos secretários Vieram já até aqui Para se demonstrar Então a gente Pode ter certeza Que eu vou cobrar dele Amanhã já estarei cobrando E se ele também Não me atender Uma hora Ele vai ter que Conversar com nós aqui Aí pode ter certeza Que ele vai enfrentar Muita dificuldade Para administrar A pasta dele Quero parabenizar O Valdeciro O quadrado Amigo Desejar para você Sucesso Frente da liderança Do PT Presidente Mas digo para você Você não vai enfrentar Dificuldade Porque você tem o Rivadal Do teu lado Aí O velho Petista E mais alguns Eles estão me Anticipando aqui Mas também Eu ia falar Do Nenê Do Bega Tenho certeza Então Uma bandeira Uma sigla Muito importante Não só Nosso município Mas a nível nacional Então Parabenizo a você Desejo sorte E sucesso Também quero aqui Fazer Eu falar O pai O pai O pai A dor É muito grande E muito grande Da forma Que aconteceu Porque no sábado Ainda estive Tomando chimarrão Na casa dele Tinha que sair da loja Ali Nas 16 horas E ele ainda Em nome de todos nós O Miguel Taborda Também nos acompanha Sobre as bênçãos A proteção de Deus Declaro encerrado A presente sessão Miguel Eu vou abrir o espaço Então pode ser na tribuna Tribuna Está acostumado Já Dez minutos Está bom Quinze minutos Vai sair a rosa branca Agora Primeiramente Presidente Pedrinho Os demais camaristas Que hoje Tive o prazer De conhecê-los Eu não conhecia O Alexandre Ao vivo E a cores Não conhecia O tal Do Pedrinho Da Gazeta E o Wanderley Cabeleireiro É isso Então Hoje eu tive a satisfação De estar Fiquei muito feliz De estar aí Viemos a semana passada Mas estava tumultuado Em virtude Daquele problema Que aconteceu Lamentavelmente Na cidade Da Araucária Mas eu digo Que é uma satisfação Enorme A gente estar aqui Porque Para mim está sendo Uma experiência Muito louca Ser vereador Uma cidade pequena Mas mesmo que seja Grande Os problemas São os mesmos Quanto maior a cidade Maior o problema A gente está Graças a Deus Levando Na medida do possível Se sendo bem Eu digo até Melhor do que esperava Temos um particular Muito bom Que a nossa Câmara Está unida Os nove vereadores Pensam de maneira Direcionada Para o bem da comunidade Não temos Nenhuma Divergência política Isso é importante Estamos abraçados É como o nosso prefeito Fala Estamos em Onze Nós somos nove vereadores O vice e o prefeito Isso é importante Que a gente está fazendo Aquilo que Nos cabe Então só gostaria De agradecer Realmente o carinho Que vocês Dispensaram A minha pessoa O meu companheiro Joãozinho Que viemos Na semana passada Vi alguns colegas Estraviado O Riva Estivemos uma vez Gaitiando lá Na chaca do Riva Em Contendo Ele é contendente Também Aquele jovem Da gráfica Então aí As demais Que estão aí Presentes Meu carinho especial Quero dizer Que a nossa cidade Contendo Está completando 62 anos Agora depois Da manhã Dia 14 É feriado Municipal Se vocês quiserem Nos visitar E as nossas Reuniões São a segunda Feira Desculpe Às terça-feira É que eu Me programei Tanto para essa Segunda-feira Para vir aqui Para o cara Que ficou gravado Então a nossa Terça-feira 17 horas Acho que vai mudar Para as 18 Porque o pessoal Está reinando Está muito cedo Mas é só isso Muito obrigado Pelo carinho de vocês Me trataram também Deixam o convite Feito para qualquer Um dos senhores Amigos Colegas Apareçam na nossa Câmara Será uma enorme Satisfação Muito obrigado Tenham todos Uma boa semana Valeu Obrigado Miguel Obrigado E sempre Seja bem-vindo Aqui a essa casa Seja bem Aceito Aqui Obrigado